Algumas semanas, o Anão Marquinhos enviou um vídeo para a nossa produção pedindo ajuda. Estou parado aqui no trânsito, falando com a minha mulher para ela dirigir e não quer dirigir. Me ajuda aí, pessoal, pessoal da produção aí. Mas será que a Ju está disposta a perder o medo da direção? Para sabermos isso, armamos uma brincadeira. Cansei. Onde que é aqui? Eu sei lá onde que é aqui. Você vai levar o carro, né, Fê? Vai, leva o carro. Não, eu não vou levar, não. Pô, eu não sei dirigir. Você quer que eu botei o carro? Na verdade, tudo isso aqui faz parte de uma brincadeira. Calma, Ju. A gente só quer te ajudar a perder esse medo de dirigir. E aí, topa esse desafio? Ah, eu topo. Topo sim, eu preciso dirigir. Eu preciso andar sozinha, com as minhas próprias pernas. Durante algumas semanas, a nossa pequena guerreira enfrentou alguns desafios para perder o medo de dirigir. Ju, eu estou achando que você está enrolando para não sair com o carro. Já. Já. Dei meu visor. Ai! Ai! Ju, você não tem certeza que você não quer continuar aqui no carro? Não, não, não. Está tudo... Não, não. Deus me livre. Vamos lá, coqueira. Ela também conheceu o gigante, um exemplo de garra e superação. Você que é o gigante? Tudo bem. Tudo bom? Ele é riquinho. E teve que enfrentar uma corrida bem maluca, junto com o elenco do Domingo Show. Será que a Ju perdeu medo de dirigir? Como será que ela se saiu em todos esses desafios? Isso é o que nós vamos ver a partir de agora. Imagina você ter carteira de habilitação, um carrinho na garagem e não conseguir pegar no volante. Tem trauma de direção. Pois é, a Juliana convive com isso e o Marquinhos, o marido dela, sabe muito bem como é conviver com esse trauma. E foi por isso que o nosso querido anão pediu ajuda para a produção do Domingo Show. Eu estou parado aqui no trânsito aqui, falando com a minha mulher para ela dirigir e não quero dirigir. Meu, eu tenho que pegar férias de dirigir. Esse negócio de eu ficar dirigindo não dá certo, não. E aí? Cansei. Quer pegar? Não. Eu tenho medo. Me ajuda aí, pessoal. Pessoal da produção aí. E ela sempre foi assim, Marquinhos? Sempre teve esse medo de dirigir? No começo, não. Quando a gente tirou a habilitação, ela era de boa. Ela, inclusive, faz melhor do que eu as coisas. Para dirigir, para colocar, fazer a baliza. Para ver placa? Para ver placa. Para ver placa é... Pergunta para ela qual é a placa que ela vai falar qual é. O trauma mesmo que aconteceu, não é por causa da velocidade, assim. Foi por causa que a gente sofreu um acidente. E aí, no caso, ela ficou com medo, por causa disso. A gente já teve uma pequena amostra desse medo que a Juliana tem. No reality show, o Ju quer emagrecer. Ela teve que passar por uma prova de velocidade. E olha só a cara de apavorada dela. A gente foi viajar. Eu fiz uma viagem de 10 horas. E aí, chegamos num local na cidade lá. Era mais tranquilo. Eu falei, pega aí. Mesmo assim, ela fica em choque. Ela fica tensa, ela trava. Aí eu falei, sai, 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 sai. Eu já fico nervoso. Eu falei, sai. Deixa para quem conhece. E aí, ela vai conseguir aprender a dirigir desse jeito. É, tem que aprender assim. Eu aprendo ou não aprendo a ficar alisando. É, dirige devagarzinho. Dê seta para a direita, para a esquerda, para trás, para a frente. Dá ré. Ô, meu irmão, nós mora em São Paulo. Tem que andar alisando o volante. Agora você fala isso, mas eu vi quando você participou lá do reality. Quando você participou do desafio no Gugu. É uma história, né? Vai ser difícil para eu me pedalar aqui. Devagar, devagar, devagar. Está indo bem. Já foi mais da metade. Olha a roda, olha a roda. Aqui é, senhor. Vai. Vai. Oi, oi. Calma. 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 Vai, vai, vai. Vira para cá. Esquerda, esquerda. Vai, cai, vai, cai. Agora o seguinte, você falou que a Juliana, ela tem medo de dirigir, não consegue pegar o carro sozinha. E ela quer dirigir? O que você acha, Marquinho? Eu acho que ela quer porque ela quer ser dependente, né? Como eu sempre falo com ela, eu falo com ela sempre que às vezes eu estou trabalhando, estou longe, estou em viagem. Ela tem que esperar eu voltar de viagem para ela, para me dirigir para ela, levar ela a ter o destino. E aí, com ela aprendendo mesmo, perdendo esse medo, eu creio que ela vai ser dependente dela mesma, ela vai ficar sossegada, vai pegar a hora que ela quiser. Então tá bom, Marquinhos, nós vamos te ajudar. Mas para isso, vamos aprontar uma brincadeirinha com a Ju. O primeiro passo é ligar para ela e dizer que a nossa produção precisa da presença dela para uma gravação. E aí, 10 anos para me atender? Estava lá fora. Está fazendo o que? Estava lá na rua. Ah, tá. É, eu estou indo aí, eu vou pegar você, porque a gente vai gravar uma parada aqui, tá? O que? Estou indo pegar você, porque a gente vai gravar uma parada aqui. Aonde? Eu vou gravar aqui na Record, né? Estou indo te buscar aí. Tá bom, vai tomar banho então. Toma banho aí, já já eu estou aí, daqui uns, quando tiver trânsito, daqui uns 20 minutos eu estou aí. Vamos fazer o seguinte agora? Onde é que está teu carro? Ali, embaixo. No carro do Marquinhos, vamos instalar algumas câmeras. Ele vai dizer para a Ju que isso tudo faz parte da gravação que eles vão fazer logo mais. Só que o que ela não imagina é que, a partir de agora, tudo o que acontecer dentro do carro estará sendo visto pelo Brasil todo. Nosso carro parou aqui, alguns metros do veículo do Marquinhos. A gente vai ficar aqui agora de longe, observando. A Juliana já saiu de casa, está entrando no carro. E a Ju está desconfiada. Vai lá, não. Fala para ela que tudo aí está desligado. Não sei. Tá assim? Não sei, amor. Eu não sei como é que está ligado isso aí. Não, você lavou? Eu não sei. Não, ela sabe o que eu queria. Ela sabe, mas ela acha que está ligado, não. Você voltou a lavar o carro? Mandei. Que hora? Quando eu cheguei na Record. Falei lá, vou botar o carro para lavar. Fiquei lá e nem cheguei lá. Aí o João vai e mete o louco. Falei, não sei o que. Vai lá. Já mais juro porque está redução. Não sei o que eu falei. Tá bom, parceiro. Deixa comigo. O churrasco vai ficar por sua conta depois. O caminhão? Estou vendo, moço. Estou falando, o meu caminhão? Eu estou vendo o caminhão. O caminhão está no acostamento. Aí a luzinha está aqui em 9,90. Esse dia você vai aprender a dirigir nunca mesmo. Obrigado, obrigado. Valeu pelo apoio. Você viu o que você acabou de falar? Você nunca vai conseguir dirigir mesmo. Ué, foi assim que... As verdadeiras pessoas que venceram na vida foi desse jeito. Nossa. Foi sim. Não foi a... Você vai conseguir, vai, vai conseguir. Eu tenho que falar que você não vai conseguir. Já é. Porque aí você... Quando eu falo para você... Aí cria o... Quando eu falo para você... Você não vai conseguir, você fala... Nossa, cadê seu apoio? Eu boto para cima. É. Eu nunca falo para você que você nunca vai conseguir. Tá bom. Deixa, 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 deixa. Tio, Tati. Tio, Tati. Deixa de ser importante. Tio, Tati. Vai dizer que está na hora de ir embora para casa. Porque esse trânsito está me estressando. Calma, Marquinhos. Nosso plano está dando certo. Chegou a hora de você dizer que não está se sentindo muito bem. E pedir para a Juliana assumir a direção. Cansei. Onde que é aqui? Eu sei lá onde que é aqui. Você vai levar o carro, meu filho? Vai, leva o carro. Não, eu não vou levar, não. Vai, meu. Ju, não para de rir. Essa é uma reação bem comum para quem está nervosa. Não vou, eu não sei dirigir. Você quer que eu bateu o carro? Você não vai dirigir, você tem habilitação, meu filho. Vai logo. Invoca. Eu não sei dirigir. Vem, meu. Eu não sei dirigir, sabe? Eu não sei dirigir. Ai, ai. É, já vimos que a Ju não vai dirigir mesmo. Então, chegou a hora de surpreendê-la e lançar um desafio. Tudo bem? Bem, Ju? Tudo jóia? Chega aqui um pouquinho para falar com a gente. Ju, eu vou te contar uma coisa. Na verdade, tudo isso aqui faz parte de uma brincadeira. A gente viu que você tem medo de dirigir. Você ficou aqui parado um tempão, a gente ficou com o pé, o carro parou, ele saiu e você não foi. Você não saiu para não assumir o volante de jeito nenhum. Não. Não. Olha, está aqui cantando. Eu não tenho medo de dirigir. Você quer vencer esse medo? Nossa, domingo show e isso verano de novo, né? Você quer ou não quer, Ju? Ah, eu quero, quero, quero aprender a dirigir, porque para mim parar de depender dele, né? Porque todo lugar que eu vou, ele tem que ir junto. Às vezes eu vou no salão, fico duas, três horas lá, ele tem que estar lá esperando. Às vezes eu quero ir num lugar, não posso porque ele não está. Quando ele grava, assim, eu não posso sair. Porque eu tenho medo de dirigir, não sei, sei lá. E aí ele tá com o carro, ou ele sai, deixa o carro lá e eu não dirijo. Mas eu quero, sim, aprender e perder esse medo. Vamos entender um pouquinho melhor esse medo da Ju? De onde vem esse medo, assim? O que você acha que aconteceu com você? Quais foram os fatos que aconteceram que deixaram você traumatizado? O que você acha? Eu acho, assim, que quando eu era criança, meu pai tinha um carro e ele não dirigia, tinha um motorista pra ele. Porque naquela época não se via falar em adaptação, muito frequente igual agora. E quando eu fui num casamento com meu tio, num casamento super top, toda a família inteira tava esperando do nosso primo. E depois do casamento, a gente saiu da igreja, ia pro salão de festa e meu tio bateu o carro. Então, tipo, foi uma frustração muito grande. Tava eu e minha irmã atrás. E teve uma vez, na época do nosso primeiro filho, que tava na UTI, a gente tava indo embora e eu tava dormindo. E ele deu, tipo, um totózinho atrás da mulher. Então, assim, já começou a sentir um medo. Você já tentou pegar o carro, assumir a direção? Ah, já sozinha nunca. E vocês brigam quando você tá dirigindo e ele tá do seu lado? Acontece alguma discussão? Quanto é verdade. A gente briga, a gente discute, porque ele não tem paciência. Liga, freia, acelera, acelera, freia. Puxa, vai, esquerda, direita, seta. Aí eu falei, olha, eu não quero mais dirigir, chega. Pra quem não consegue assumir a direção, qual é a sensação que isso traz? Como é que você lida com isso? O que que... Ah, eu fico me sentindo uma pessoa dependente. Eu dependo dele pra, vamos dizer, quase tudo. Foi potência, eu não consigo fazer sozinha. Você acha que você vai conseguir, de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, você vai conseguir um dia vencer esse medo e assumir a direção sozinha? Você acha que vai conseguir? O que que você acha? Olha, por tudo que eu já passei, eu acho que eu vou conseguir. Claro que vai, Ju. A partir de agora, o Brasil inteiro está nessa torcida com você. Agora, é uma coisa mais difícil até que emagrecer, sabia? Porque emagrecer, você faz exercício e fecha a boca e emagrece. E dirigir. É aquilo, é? A gente vai levar você pra participar de um treinamento, pra ajudar a você vencer esse trauma. Então, você vai ter que participar de algumas atividades pra você conseguir vencer esse trauma. Você topa? Ah, eu topo. Topo sim, eu preciso dirigir. Eu preciso andar sozinha, com as minhas próprias pernas. Quer dizer, com o meu próprio carro, né? Aham.